Sabe aqueles programas de TV que mostram animais ferozes procurando a sua caça? É bem provável que você já tenha visto essa cena. Leões avistam um grupo de zebras bem distante. Então eles vão chegando mais perto, sem fazer barulho, até que começam a correr muito rápido e as zebras se dispersam, tentando fugir. Então os leões miram naquela zebra que não consegue correr tanto e que se afasta do grupo, até que afundam suas garras nela e a puxam para baixo. É o fim de mais uma zebra. E é exatamente assim que o diabo age. Veja o que está escrito na Bíblia. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás é como o leão faminto que está à procura da próxima vítima. O livro de Jó conta que, certo dia, os anjos vieram se apresentar a Deus e Satanás veio com eles para fazer acusações contra Jó. Então o Senhor perguntou, de onde você veio? E Satanás lhe respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Assim como o leão, o diabo fica andando pela terra procurando uma presa fácil que esteja caminhando longe de Deus e da convivência com outros irmãos. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. E ele nunca descansa e nem para de caçar, pois o seu desejo é levar o maior número de pessoas para a perdição. Se você não tem buscado a Deus, não vai a uma igreja e prefere se isolar de tudo e de todos, tome muito cuidado. A solidão pode te deixar carente e desesperado para dar ou receber afeto. E nesse momento, Satanás pode colocar pessoas no seu caminho que aparentemente querem te ajudar, mas acabam te ferindo e te afastando ainda mais dos caminhos de Deus. Elas chegam demonstrando ter as melhores intenções, porém nos deixam piores e mais solitários do que antes. Por isso, a melhor forma de você e eu estarmos seguros dos ataques do inimigo é entendendo que nós não podemos caminhar sozinhos. Assim como a ovelha, nós somos frágeis, indefesos e incapazes de cuidar de nós mesmos. Por isso, quanto mais reconhecermos as nossas fraquezas, mais sentiremos a necessidade de sermos guiados por Jesus, o nosso bom pastor. Ele disse que suas ovelhas são aquelas pessoas que ouvem as suas palavras e obedecem. Com isso, elas ficam longe do pecado e dos enganos das trevas. Elas não dão ouvidos a um estranho, mas somente a Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos buscar ao Senhor em oração e na meditação da Palavra, pois só assim estaremos livres das garras do leão, que é Satanás. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E não se divás, não dá-me de volta. A doção e eu, a doção e eu, a doção e eu. Amém.